Dona Vera, Dona Vera, eu trouxe meu filho aqui pra consertar a televisão da... É a terceira vez, filho, que ela me chama pra consertar essa televisão. Tá difícil aqui. Tá, eu não sei o que, eu acho que foi o plug. Dona Vera, eu vou falar do... Dona Vera! Ai, meu amor de Deus, você foi, pai! Que... Eu também, pô. Eu também, pô. Eu também, pô. João Gomes, João Gomes, João Gomes, João Gomes tá aqui, pai. João Gomes. Abraço, garoto. Aê, vim, maluco! Nós estamos cantando a tua música, doido. Parabéns. Eu, João Gomes, tá na voz. Parabéns. Isso é pegada de vaqueiro. João Gomes tá na voz. Um abraço, irmão. Um abraço, irmão. Muita saúde, muita paz, viu? Siga, siga firme aí. Ei, canta um pouquinho, João Gomes. Bota o microfone aqui, vai cantar aqui. Bota o microfone aqui, pai. Siga firme aí. Vai, bota o microfone aqui embaixo. Vai, vai, vai. Bota aqui o microfone aqui nele aqui. Volta aqui. Vai. Tô querendo te beijar de novo. O teu vídeo me enlouquece. Bota o microfone aqui, vai. Siga firme aí. Vai, bota o microfone aqui embaixo. Vai, vai. Bota aqui o microfone aqui nele aqui. Volta aqui. Vai. Tô querendo te beijar de novo. O teu vídeo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meio. É massa, massa, massa. Eita, pô. É massa, massa. Meu irmão, meu irmão, meu irmão. Muita felicidade, muita saúde. Bom sucesso, mais e mais. Pô, fizemos aquela resenha e estourou. Mas tá com 10 milhões aqui de visualizações a florar do vídeo. Olha o macho. É, tô colado, vem cantar comigo. É a pegada de vaqueiro. João Gomes tá na voz. Vou te imitar, vou te imitar agora na televisão. Vai ser massa. Tamo junto. Depois vocês quiserem andar nesse negocinho que é do caralho. Sai do caralho, ó. Amar é melhor que sofrer. Mente pra mim. Me ajuda a viver. Vai, filha. Vai, filha. Cadê, filha? Me ajuda. Essa que eu tinha razão. Me ajuda. E você estava errado. Muito amor pra vocês. Muito amor. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Tizan, o cantor da selva. Tizan. Ela é o morango aqui do Nordeste. Vai, Tizan. Sai não se sou cabra da peste. Obrigado, meu irmão. Tizan. Obrigado. O homem da selva. Cadê o grito do Tizan? É o Tizan. Pra merda. E se voou. Amor pra você. Tizan se emocionou. Toda vida que toca essa música, ele se emociona. Ele se emociona. E o grito, Tizan? Chupa, Gustavo Lima. Chupa. Chupa. Eu dou pras crianças brincar, Gustavo. Qualquer um. O iate dele é das crianças. Eu nem pego no iate. O menino gosta tanto que pula e sai de cima dele. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de gastar dinheiro pras crianças. É isso aí, pai. Investimento. Investimento. É o iate. Curte o meu iate, meu filho. Aqui na Tiririco Aquara. É nóis. É nóis. Venham pra Tiririco Aquara. Tem gerir? Aqui é Tiririco Aquara. Deixa aí, pô. O iate, o menino ia brincando. Chupa, Gustavo Lima. Não é o menino. Tem vida barata, mas não presta não, Gustavo Lima. Chupa. Esse negócio de gastar gasolina não tem, pai Cunhete, aqui? Não. Gustavo Lima reclama que ele tá gastando. Não sei o que. O tu óleo. É óleo, é óleo. É óleo, é óleo. É óleo, é óleo. É óleo, é óleo, é óleo. Se nós temos o ônibus do posto aqui. Tem óleo, tem gasolina, tem tudo. Onde é o posto? Hã? Não cheia, é o posto praia. É o posto praia. É aí. Olha, nós chamamos o posto praia. Ei, posto praia. Enche o tanque da porra do iate e as crianças brincam, ó. As crianças brincam. Aí. Você é movida a gasolina direta aí. É dois motores. E é dois motores, ó. Potente. Potente. Ei, pai, potente. Aí, ó. Isso. Mostra a força que o iate tem, menino. Vai. Ei, porra. Olha, gasolina, doidado, o bicho que passa o quê? Olha, é o menino que vem com o meu iate. Fez tudo. Ai, não. Vou andar com a minha esposa, minha família. Não. O menino da rua. Isso é menino de rua. É menino da rua, né? É menino de rua. É menino de rua. É menino da rua que ele pegou. É menino de rua. Peguei o build. Curte, nós chamamos assim. É isso aí. Ó o menino, ó. Tudo feliz, ó. Dois motores potentes. Agora, depois... Turbo. Dois motores turbo. Ai, já gelou o braço desse menino mais tarde. Vem depois. Quebraram o motor do meu iate. Vão dar prejuízo na baixa da Ego. Aí, ó. Iate do Tiririco. Vão dar prejuízo. Queimaram o motor. Tem que ter respeito no iate. É verdade, é verdade. Aqui, além da Lala e da Lulu, aqui é a família das mulheres, das princesas, ó. Né, meu amor? Não foi traição. Tá falando pra eles que é a família das mulheres aqui. Além da Lala e da Lulu, tem a minha irmã, que é a Florentina, que é essa aqui, ó. Não foi traição. E tem a Nandinha, que é a mais nova das minhas irmãs. Não foi traição. Não foi traição. E os três só são verdadeiros. São a parte da nossa paixão. Não foi traição. Eu posso provar. Tem que ter cuidado de diferente aqui. Olha o iate lotado novamente. Nada aconteceu. O amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem Yate do Tiririca E as crianças se divertem aqui